Ele tá trocando de roupa do teu lado, mano. Eu vou quebrar o carro dele, mano. Será que ele consegue ver que eu tô quebrando o carro dele? Tu consegue ver que eu tô quebrando o carro dele aqui? Tá indo aí, tá indo aí. Nossa, agora dá pra ver. Vai te matar, ó. Vai te matar, ó. E se eu entrar dentro da... 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 E o cara te pegou no colo, mano. É de graça, né? Pisando no carro aqui, né? Quer bater no carro? Pô, mano. Não faz nada comigo não, mano. Por favor. Ixi. Falei pra tu, mano. Não faz nada comigo não. O cara vai te enregaçar agora. Não faz nada comigo não. Tá me levando pra onde, mano? Ele vai te matar, mano. Te dou um beijo ali se tu quiser, mano. E, mano. E, mano. Meu amor da minha vida. Tá me levando pra onde, mano? Atropela ele aqui, Núrdia. Não tenho carro. Vou atropelar com o quê? Aí, ele me jogou. Me matou. Te matou? Não, matou não. Pega a bike aí. Vai lá pra praça, Kim. Pode ser? Para de bater no... Me deu até vontade. Deixa a moto... Deixa a bike aberta aí, velho. Deu vontade mesmo de enregaçar esse carro aí. Calma aí. Deu ou não deu? Tô falando pra tu, pô. Ô, mano. Tem um cara arregaçando seu carro lá fora, viu? Não poderia dizer nada. Olha, esse cara aí tá arregaçando seu carro. Ó, eu não vi nada. Foi ele! Foi ele que bateu no teu carro. Voltei pra pegar minha bicicleta, moleque. Fale pra ele olhar pra trás. Fale pra ele olhar pra trás. Olha pra trás. Olha lá. Quebrou teu carro lá. Olha pra trás. Olha lá. Não sou eu, não. É ele que tá fazendo isso. Meteu o pé. Foi eu, não. Foi ele lá, ó. Atropela ele. Atropela ele. Que isso, cara? O cara vai me atropelar mesmo. Cara, ele foi muito puto pra ir, velho. Ele vai me matar teu pelado. Eu, ele vai me matar teu pelado. Ai, ele tá virado aí. Você tá pelado? Mano, ele vai me enregaçar. Ai, cara. Ai, foda-se. Caralho. Eu vou me enregaçando. Eu vou me enregaçando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Parou. Ô, mano. Parou, mano. Parou, meu mano. Parou, mano. Vou chamar adeus, hein. Vou chamar adeus, hein. Eu sou... Engraçado. Ei, ele é atropelando tua bicicleta, já. Você tá fudido, porra. Eu vou pegar um hacker que eu vou te estourar de soco. Você tá fudido. Você tá fudido. Vou pegar um cheater aqui. Você tá fudido. Eu peguei teu ID, porra. Você tá fudido. E aí? E aí? Carro de bosta. Vai, ô lixo. Ô, filha da puta. Eu tomei alguma coisa do carro.